Na porta do posto no aeroporto de Chapecó, um aviso informa a população que o local foi fechado e quem precisar dos serviços deve procurar o escritório mais próximo, neste caso de Unísio Cerqueira, distante 250 quilômetros do aeroporto de Chapecó, ou então em Florianópolis. Através de uma portaria da Anvisa, que foi em fevereiro deste ano, houve uma reestruturação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e em Santa Catarina duas agências foram fechadas, no caso Chapecó e Navegantes. A Anvisa emite certificado internacional para as pessoas que fazem viagens fora do país. Em Chapecó são 39 voos por semana e cerca de 34 mil passageiros passam por aqui todos os meses. Com o posto fechado, o prejuízo atinge mais de 200 municípios do oeste catarinense, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul. Vamos dar continuidade a esse trabalho, encaminhando o servidor para realizar esse procedimento. Na mesma situação se encontra o aeroporto de navegantes. Os passageiros que precisarem retirar o certificado de vacinação devem procurar o aeroporto de Florianópolis. Além disso, o controle sanitário dos dois aeroportos catarinenses estão comprometidos.